Música Salve rapaziada do Integral TV Hoje vocês estão aqui em casa mais uma vez E temos uma visita especial Olha o gigante Que está aqui em casa hoje Seja bem vindo Está aqui em sua casa Seja bem vindo Está passando uma semana aqui em São Paulo Fala aí para a galera como está sendo Treino com o Mafra Eu vi lá o vídeo Com o Mafra, com o Horst Cara é muito massa Muito bacana porque é uma energia muito diferente A galera é muito receptiva Então você fica muito motivado E cara é muito louco Nessa fase final assim É bom você ter com quem conversar Pessoa diferente Trocar ideia, trocar experiência Que vivem a mesma pegada que você Exatamente E você conheceu a Academia Nautilu lá O que você achou? Disco, né cara? Eu nunca fui lá, não preciso ir lá conhecer É bem, eu desculpe É bem legal A galera é gente boa Assim, pessoal bem simplão Bem bacana assim Vale a pena conhecer E fala para a galera aí Quanto tempo você está na competição Como que... Você está fazendo um trabalho com o Chris agora, né? Com o Chris, é Conheci com ele um pouquinho Antes do ano de Brasil E daí a gente deu sequência nos trabalhos Agora falta 30 dias para o nosso encontro 30 dias para o nosso encontro Agora, é isso, Brasil Aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo E como que você está assistindo a dieta Muito diferente do que você já tinha feito Assim, a minha opinião é que o Chris é um cara muito simples, né? Você vê que a dieta dele não tem segredo Porque é o que eu sempre falo O simples é o que funciona Então eu vejo que com ele não tem muito segredo Às vezes tem alguma manipulação ou outra Mas é... Ele tem um feeling muito aguçado, né? Ele muda o que precisa na hora certa, assim E é tudo muito sutil, né? Se o cara não segue 100% Não funciona nada Porque é muito, muito... É muita coisa... É muito detalhe pequeno, né? Porque às vezes o cara... Isso é muito diferente Às vezes muitas pessoas falam Pô, mas isso não vai fazer diferença Mas faz É... Eu acho engraçado assim Que às vezes ele manda uma dieta Que você estava fazendo anterior Agora segue 2 dias essa dieta, né? Isso acontece aqui no Brasil O cara fala assim Pô, o cara nem quis fazer uma dieta Mandou a mesma dieta que ele já fazia Só que na verdade é... É a manipulação, né? É muito... É muito bacana E quanto você está pesando hoje? Estou com 128 128 Tá levinho, menino É, mas vai baixar bem assim Estou numa condição bem melhor do que eu já apresentei até hoje É... A última vez você subiu com quantos quilos? Eu pesei 125 Mas aí foi muito pouco tempo de preparação, né? Deu 7 semanas E eu preciso de bem mais tempo, né? De preparação pra entrar legal Então... Não consegui entrar na melhor forma É... É... Assim, uma coisa que... Sei lá Que eu te dou de conselho É você não ligar pro peso Pro peso, né? Porque você tem volume Então, tipo assim Você não vai ficar pequeno em cima do palco O negócio é você ficar seco Tem que ficar seco ao extremo Porque aí parece ainda que você dobra de tamanho Entendeu? Então, tipo, mano Você já é grande Você já é extremamente condicionado E a característica dos atletas do Cris é isso, né? Chegar extremamente condicionado É... Eu botei muito volume Daí a gente tá tentando maturar isso agora, né? Buscar aqueles detalhes E entrar condicionado, né? Chegou na hora do rango Parece combinado, né? Pô, e é sempre organizadinho assim? O quê? Ou vocês deram um trato Porque nós iam nem ir? Nos dias de gravação A gente não trato, né, Maurício? Chegando e supetando Não pega tão bonitinho assim Porra, a casa de bodybuilder Não é tão organizada assim, não Nem louça na pia não tem, pô A cara é que lavou Já falei, eu cá Me dá uma mão aí Mas é foda Porque eu sou bagunceia demais Mano, eu saio deixando Todos os bagulhos na sala É pior, né? Porque depois tem que sair recolhendo E ainda escutar A mulher falando Tem coisa que é mais fácil Fazer na hora, né? Essa aqui é a facinha Eu tava até cuidado com ela A bicha cortou meu dedo E um dia eu tava cortando aqui Alguma coisa assim lá E o filho cortou aqui, ó O cara enfeita fica uns 200, eu acho, né? Ele passa cru pra você? Passa cru, 250 cru Mas geralmente dá Dá isso aí, pelo menos um patinho dá Então não deve dar meu... É, não desce muito não Desce pros 220 Pô, vai sobrar pra ti Esqueci de fazer Eu não vou fazer 400, né? Aham É que faz tempo que eu não come em prato, velho Eu come em potinho Daí no prato E assusta A quantidade É que faz tempo que eu vou fazer, né, mano? Certinho Ó, só comer Ah, hoje tem um cookiezinho, hein? Da hora Um pacotinho inteiro desse aí Caralho Ah, tô sem carbo alto faz 15 dias já É bom, né? Tá, dá uma liviada, né? É pouquinho, mas é gostoso Dá uma sensação, tipo, caralho, né? Não é incrível É caralho É bem assim, mano É isso aqui, ó Isso aí é o meu pré-treino Caralho, hein? Mostrou um nível Mentira Isso aí, né? Meus amigos que tem aí, quase Deixaram aí Deixaram aí, então Os caras que vêm filmar aí Duzentos e quantos? Vinte? Duzentos e dez É o máximo que mais Deixa eu pegar aqui Quer refri? Toma? Não Toma, toma Zul, opa Dá uma refrizinha zero, né? Ketchup? Certeza, né? Gap ou colher? Gap de faca, mano Tá bom, hein? Acabei de comer também E aí, tiozão Parabéns, irmão Muita paz Saúde Sucesso Que Deus te abençoe Que você continue sendo esse cara Inspiração pra todos nós E que você Ganhe alguns quilos de massa muscular Pra parar de usar com EKP É nóis, irmão Parabéns, Wilson Agora a melhor hora Cookizinho Isso aqui faz tempo, hein? Isso vai estar gostoso, né? É bom demais, né, mano? Porra Cada um com a dieta que merece, né? Olha o tamanho do prato do Rafa Cara comeu mais que eu aqui, velho É bom esse jeito de cabo alto, né? Dá uma aliviada na mente Vem, vamos lá Bem-vindo a São Paulo, mano Terra da garoa Foda, né? Nem imundou ainda Vamos ver a hora que voltar pra casa Ontem tava sol Mostrava o calor do caramba, tá? Tenta e poucos graus Hoje tá 15 Chuva Tá foda essa oscilação aí, né? Tá gripado Tem rinite, sinusite Todos os hits da vida O bagulho taca tudo de uma vez E aí, vamos lá? Bora, bora A minha vai ser VIP hoje É VIP? Ninguém tá indo pra chuva, não Tem que tomar o modo de escuro Tem água aí? Uhum Hum 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 Vai crindo, né? Gatoradezinho Pega 9 Se o Rafa faz e o coach manda Nós obedece, né? Cara, a primeira vez que apareceu o vídeo teu Virou febre na academia Caralho, todo mundo é Gatoradezinho Nossa, mano E aí, beleza? Hoje, tamo aí conhecendo esse monstro aí Vamos pôr ele pra chorar Hoje é carbo alto dele Carbo alto Trabalhando um pouquinho de mobilidade de ombro Antes da gente começar o treino de peito Eu gosto de aquecer com a mobilidade E fazer um pouquinho de manguito Antes de direcionar o treino de peitoral Minha mãe também é um chumbo, cara Vamos ver se foi com os quilinhos do treino Vamos lá Tem que não fazer isso aqui, ó Essa rotação Parece uma geladeira lá em casa E aí o peito Bora, mais dois Bora Bora, vamos Três, cinco, quatro Vamos Feito Dois Dois Música Música Vamos? Bora, bora, bora Mais dois Mais um Mais um Não esqueça eu uns 15 segundos que faz mais Aproveitar O meu feito um bezerro Hoje Um pacote de cup Mais cinco segundos Três Dois Vamos Bora Dois 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 Estique Dois Estique Mais Bora Bora Suprem Mais Mais Deu Deu Um Um Deu um pumpzinha Cheio né Que Que Cheio Que 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 Música Mais longe do seu corpo possível, você não vai fazer essa força pra fechar, como você não vai mexer essa articulação, você vai fazer essa força lá longe, apertando o peito pra você entrar, aí ó, tá pesado, tá bom? É pesado, eu acho que fazer assim, tá meio que mais girado aqui então, né? Não precisa girar aqui, eu quero que você mantenha longe o corpo armado, ó o braço, sendo flexionado e ó, deixando longe, você não vai trazer a força pra você, é um arco, como se fosse um arco aqui ó, longe de você, aí ó, encaixa esse ombro, não, sente o peito, aperta esse peito, sem pressa, sente a volta, deixa o músculo preso, não deixa ele solto, aí ó, traz aí. Mais devagar ainda, na volta, preso, isso, sente o músculo, o músculo não é do que isso, aí ó. Música 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 Ah, deu um pumpzinho aí, o carb hoje. Isso, agora, aí ó, vamos lá, encontra, isso, encontra já desde aqui, não abre, vem fechando daqui, aí, só. Vem fechando, lembra, tá, velho. Música VAMOS? Sim, bora, bora. Música Fala. Música Tá muito essa porra, homem aqui. Mas vai tomando com vocês dois, porque se você mandou ontem pra mim, eu deixei meu dia todo programado. Então, você já programou, ó, você vai dar aula só às 6, você programou 4 horas do seu dia. Então, mas eu podia estar trabalhando. Tá vendo, ó, eu vou cobrar, eu vou cobrar, eu gasto pra vir aqui, pô, ô Renatão, ajuda nóis. É o William, véi. Eu atrasei 20 minutos. Eu falei pra ele que só pode não ir igual a Rafa. Falei, ó, Rafa, fiquei sem comida, deixa o Rafa pronto chegar. Ele tava tomando banho. Ele foi descongelar a carne. Sossego, né? Sossegado, né? Tem vinho de frio. Galera, senti um desconforto aqui no ombro e preferi não dar continuidade no treino hoje. Principalmente por esse tempo frio e sentir esse desconforto. Então, vou descansar, não vou treinar, não vou terminar o treino. Vou só dar um apoio aqui pro William. E depois a gente vai treinar a pose aí. Dá uma ajeitadinha, né? Dá um acertado nas poses. Passar uma dica aí pra galera também de como posar, enfim. Tá chegando vários campeonatos aí. Eu acho que isso é uma informação válida aí pra galera. Você posa muito bem. Muita gente tem curiosidade de quanto você treina a pose. Então, vamos acabar esse treino aí e a gente vai lá treinar a pose. Bora lá. Não tá tão certo, hein? Olha aí, ó. Fibra. Olha aqui. Tinha o fibra aqui, né? Aqui, né? Você pega pra fazer mesmo esse exercício? Vou, vou ter mais fibra. Vou pôr uma garrafa aqui, ó. Bom, galera. Treino finalizado aqui. O meninão tá no pump. Vamos aproveitar esse pump aí e vamos treinar um pouco de pose. E dar umas dicas aí pra galera. Talvez se você tiver alguma dúvida aí, alguma dificuldade, alguma coisa sua mesmo. Que a gente possa tentar corrigir. Até pra esse vídeo dica pra galera. Do mais eu vou tentar passar pra você a maneira que eu gosto de cruzar e você vê se você se encaixa bem, se você acha que é válido pra você. Mas eu acho que... Alguma coisa sempre tem a acrescentar. Você dá uma adaptada, mas a gente pega a ideia, né? Então vamos lá. 130kg? 130kg. Quando eu crescer, eu vou ficar grande, sim. Mais encaixada aqui. Tem que fazer a parede de cima aqui, ó. Tira a parte do chão. Sim. Só levanta ela, assim, ó. Tá vendo que tem um corte aqui, ó? Esses cortes você tem que fazer a parede de cima. Como que você faz? Jogando o glúte pra trás e forçando o pé contra o chão. E a abertura de perna aqui, tá bom? Tá bom. Eu forço, tipo, o dedão pra eu ir pra frente. Calcanhar. Calcanhar no chão e o glúte pra trás. Isso. Eu gosto, nessa pose, de colocar uma perna um pouquinho pro lado. Tá ligado? Em vez de posar reto, assim, eu gosto de só jogar isso aqui um pouquinho pro lado e essa aqui mais enclinada. Por quê? Na ponta do pé. Na ponta do pé. Porque você consegue fazer o seu saltório saltar inteiro. E aí aparenta mais corte em cima do palco. Isso aí te valoriza mais. Tipo assim? É. Só que daí o pé fica no ar mesmo. Fica no ar? Ou fica no chão. Não, não. Não, não. Só o dedão. Só o dedão ou só? É. Só o dedão. Tipo isso? É. Eu boto mais pra frente ou a mesma linha? É. Eu boto aqui. Caloriza demais, cara. Só que joga muito pra trás. Deixa, tenta deixar, tipo assim, sem forçar tanto assim o chão. Só relando ele assim, ó. Pra aparecer todos os seus cortes. Você tem que sentir a musculatura aqui contraída. Ó, tá vendo? Porque aqui aparece o corte, ó. Aí já pareceu com o ar. Deixa o joelho da forma um pouco pra fora. Isso. Você vai ver que sua perna aqui fica mais larga. Porque você tem bastante. O que você não pode fazer é deixar o adutor descolado. Então, por exemplo, se você tá com a perna aqui e o adutor tá descolado, você fecha um pouquinho a perna. Porque daí, quando você deixa o adutor descolado, dá a impressão de que a perna fica fina. Agora, se você pegar o time certinho de deixar o adutor colado com a perna pulada, sua perna salta mais. Fica mais um pouco. Tipo, em um. É, pode ser mais, mais um pouco. Um pouquinho mais. Pode abrir um pouco. Pode abrir um pouco. Aí, aí. E você deixar no chão assim? Assim é melhor. Eu gosto mais. Aí tem que ver de você, né? Mas assim, eu acho que dá um aspecto também mais clássico, sabe? Mais estético. Isso vai te favorecer. Faz de novo, se for. Gostei, assim. Mais do que que pera. Gostei também. Expansão. Mesmo esquema a perna, daí? Pode fazer. Múltiplo atrás. Tenta, em vez de... Faz de novo, posta. Ó. Olha o tanto que você se diminuiu na coisa. Tipo assim, você tá aqui, ó. Você tá fazendo isso aqui, ó. Você se premendo. Tenta, em vez de se diminuir, você tem que crescer. Então, tipo assim, no palco, você não vai fazer isso aqui, se contrair. Você tá se escondendo. Você vai fazer isso aqui, ó. Peito pro alto. Solta o ar. Pra aparecer o oblique. E aqui, ó. Em vez de fazer isso aqui. Eu não sento tanto, então? É, a questão não é nem a perna. Sua perna é o tronco. É o tronco. Você não faz isso. Faz isso aqui, ó. É todo preenchido. Então, quanto mais você mostrar, maior você vai ficar. Quer ver? Vai. Não, mas você se esconde todo. Cresce o peito pra cima. Isso. Mais pra cima. Mais. Não consigo mais nem contrair do treino. É, tipo assim. O que eu falo pra você jogar pra cima é o peito aqui, ó. Automaticamente você já vai esse lugar inteiro. Suba esse ombro. É, se tu sobe, você vai subir os dois, porque na realidade você faz isso. Em vez de você fazer isso, vai fazer isso. Entendeu? Peito pra cima aqui, ó. Isso. Boa. Tá vendo como você fica bem maior? Se você girar mais ou mais, mais ainda. Tríceps. Tá bem. Mesmo esquema. Em vez de de cima diminuir, cresce. Boa. Joga a perna assim. Joga ela mais pro lado aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Boa. Essa variação pode tirar pra mim? Pode. Eu venho aqui, daí. Gira aí. Você vem, fica aqui. Aí, quando você vê que tá quase pra trocar a poste, você... Essa fica legal assim, né? Já tá mais... É, você não pode fazer... Nessa, você automaticamente já se eroga mais. Na outra, você tava se escondendo. Nessa, você já faz isso. Então, é a mesma coisa. As duas, você tem que crescer. Tem que crescer no pau. Você é grande. Agora, se você ficar lá assim, ó. Ó o tanto que eu diminuo. Ó aqui, o tanto que aparece. Valeu? Ó. Isso faz diferença. Porque você é grande. No palco dá pra você ficar maior ainda. Então, aproveita isso. Cresce. Cresce. Sempre com o peito pra cima, entendeu? Com o meio de costas. Tenta forçar seu cotovelos. Como se você fosse puxado aqui, ó. Como se você fosse... Fazer uma puxada. Pra... Ativa isso. Pra ativar aqui, ó. Isso. Pra aí. Boa. Tenta fazer... Aqui, ó. Soltar a sua perna, beleza? Fica bom assim. Agora, em vez de você só fazer isso aqui rapidinho, você inclina o seu corpo aqui e faz como se fosse uma remada mesmo. Só que o que você tem que fazer? Soltar o ar. E aí... Rema. Aí vai aparecer todas as fibras. Porque tá bem sequinho. Então, tipo, você tá aqui. Ficou numa posição como se fosse fazer uma remada. Tanto que o seu cotovelo, bem pra dentro aqui, ó. Projeta. Projeta pra dentro. Solta tudo o ar. Aí pega. Eu gosto de fazer assim, tá? Eu arma e depois coloco. Porque tipo assim, em cima do palco, você tem que pensar que não é só na hora da pose. É toda a transição. Por isso que às vezes a galera vê foto lá. Tipo assim, pega uma foto e tá lá. Eu e você competindo. Na foto, você tá melhor do que eu. Mas aí no campeonato eu ganho de você. Só que na foto a galera não vê a transição. Tipo assim, soltando a barriga, contraindo. Entendeu? Tudo isso faz diferença lá no palco. E o cara sempre posta a foto que ele tá melhor, né? Exatamente. E outra, você subiu no palco e você tá sendo julgado. Você tá sendo avaliado. Então, tudo que você fizer lá em cima pra te favorecer. Perfeito. E isso vai te favorecer. Por quê? Vai mostrar mais detalhes nas suas costas. Vai mostrar mais tranquilidade sua em cima do palco. Vamos lá. Boa, melhor. Agora o que você faz? Puxa. Estica o tríceps. Isso é tudo movimentação. Por exemplo, vai mostrar detalhes dos seus tríceps e costas. Estica. Boa. Melhorou? Toda essa movimentação é coisa que traz o olhar do hábito pra você. Chama a atenção. Chama a atenção. Em cima do palco você tem que chamar a atenção. Tem que trazer o palco pra você. E não é só na hora da pose. Tipo assim, não adianta você chegar lá. Tipo, você tem que, mano, posou aqui já. Tá ligado? Toda essa transição é o que vai fazer a diferença. Abdominal. Desculpa, né? Ó. Ó. É... Tocou que a para? NãoJu. O chaval. Ó. 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 Eu fazia assim né, só que daí o Cris achou melhor do outro jeito Peito cheio, você acha que você vai, você tá mais com a qualidade melhor agora do que antes do último campeonato? O Arnold? Bem melhor, eu acho que hoje, soltando 4 semanas e meia já tô mais seco do que no palco do Arnold Você tem uma maturidade muito grande, peito, ombro, braço, tem que trabalhar bastante costas E tem que trabalhar desse jeito que você treinou o peito com o Victor hoje, com consciência Porque quando você coloca muita carga, você joga muito pro braço, joga pra ombro O pior é que eu não tenho força, nunca treinei pesado, agora que tô começando um pouquinho Mas se você ver meus treinos, tipo, hoje eu faço supino com halter de 50 Mas até ano passado, eu fazia com 34, nunca fiz mais do que isso Eu não tenho força Por isso você vai ganhar mais pouco, né? Mas antes do força é a consciência corporal Nas costas, realmente antes de puxar lá com o Fabrício Principalmente depressão de escapula, eu não fazia Puxava tudo aqui, ó Tem o vex superior aqui com o trapézio E mais envolvido que todo meio de baixo de costas Quando você treina mais consciente, você vai pousar muito melhor O Rafa, ele pousa bem, ele pousa tão bem assim Porque ele sempre treina o consciente Por mais quando a gente, foi o que eu te falei hoje Por mais quando a gente coloca o trabalho de força, a gente não vai fazer força à toa É viciante essa consciência Você não consegue mais fazer um exercício solto Porque o solto que eu falo é aquele exercício assim, não Músculo solto Você faz com o músculo totalmente preso Muito mais direcionado mesmo Com o que você quer trabalhar E aí nas poses você vai bem melhor Porque você tem um controle melhor do seu corpo É, a pose é puro controle Pura consciência corporal Tipo, é o treino mais difícil que tem Porque você não tá lá treinando o peito isolado Você tá tendo que contrair tudo 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 Então tipo assim, quanto mais consciência você tiver de tudo Tanto nas partes do seu corpo, melhor Quanto tempo você treina a pose por dia? Fala pra galera aí Pra ficar daquele jeito Na fase final, sei lá, 3 vezes por dia 20, 30 vezes Na semana, na frente do espelho é 25 horas por dia É... 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 A gente que tava ali de baixo Tanto que o Morel lá é um atleta muito experiente Muito tempo de palco E ele não tinha a tua... Consciência corporal ali Ele tremia, transição Você não via nem o abdômen nem mexer em nenhuma pose assim Tipo, chamou muita atenção Tem muita gente comentando ali É... Olha o controle de pose do... Do... Querendo ou não Ali é a hora que você tem pra mostrar tanto o seu trabalho Então tem que tá tudo perfeito Você tem que... É... É... Você chegar lá e ficar como um boneco Então quanto mais consciência você tiver Mais consciência corporal você tiver É... Mais consciência da sua respiração Sabe? Respiração é foda, mano Isso ajuda em tudo Até porque se você consegue chegar Igual você monta sua pose antes que a galera O cara... O juiz vai te olhar primeiro Se você consegue manter mais Você é mais visto, entende? Sim Então às vezes assim Você demora o cara... É... Montou antes Aí o juiz olha pra ele Aí você tá lá na hora que você cansou O juiz vai olhar pra você Entendeu? Por isso que é bom você tá treinando Ter essa consciência corporal Tipo... Tipo... Seu primeiro a posar... E última a sair da pose Aí você tem que treinar a mente Mano... O cara chamou a pose Coloca a pose... O cara mandou trocar de pose Você viu que todo mundo saiu Aí você sai Tem que chamar a atenção do árbitro pra você O negócio tem que... O cara tem que arbitrar De acordo com o seu passo Tá ligado? Tipo assim... Ali a hora Ali a hora Ali a hora O negócio tipo de você montar pose E o cara... Esquecer que tem que mudar de pose Tão... Fixado que ele tá ali em você E você tem potencial pra fazer isso? Treinar mais Potencial? Só treinar É mano... É tão importante quanto a dieta É tão importante quanto o treino É tão importante quanto tudo Porque ali é o momento que você tem pra mostrar todo o seu trabalho É a hora H do negócio ali É em cima do palco Então você tem que estar com energia Tem que estar mano... Sorridente Tem que estar com controle Tem que estar dominando ali a fileira Tá ligado? Mano... Eu sempre vou tipo assim Por mais que... Eu sou o mais novo lá dos caras Às vezes parece que eu sou o mais velho de pose Porque... Eu tenho controle total velho Eu vou como se o palco fosse meu Independente de quem tá do lado A gente percebeu isso no árbitro Tem que ser velho Se você não tiver confiança De nada adianta você trabalhar duro Dentro de casa Na dieta Trabalhar duro na academia escondido E subir lá em cima na hora de mostrar Ficar acanhado Vai pra cima Ali é seu momento velho É seus 5 minutos de glória ali A guerra A guerra É... É muito gratificante ouvir essas palavras aí Vindo dele Tá bem pra caralho E com o Cris ainda Cê é louco E aí... Curtiu o treino? Curtiu estar em São Paulo? Pô... Que é... Capital né cara Que as paradas acontecem Mas pô... Treino bem diferente do que eu tô acostumado a fazer Eu tô passando bastante técnica Bastante variação Que eu não tô acostumado Nessa parte de consciência corporal Eu vou estar trabalhando pra Conseguir isolar mais o músculo alvo né E com certeza Eu contribuo bastante aí Com meus próximos treinos Vou estar... Lembrando com muito carinho O ensinamento de vocês Lembra... Lembra disso Lembra dele falar Não... Consciência É isso que vai fazer você criar essa consciência Sabe? Não adianta... Tipo... Ele te passou aqui o treino Ele te ajudou na hora Então você tem que levar isso Porque você não vai estar treinando sempre com ele Igual tipo... Eu consigo treinar Sempre Então a gente... Porque a gente cria esse vício né Tipo... De treinar De... Vai no mais confortável Não adianta né Agora por exemplo O cara ali tipo apontando Ó... Atrás aqui Traz aqui É diferente Você percebe até quando você treina assim O pump é muito maior Você tem um trabalho maior da musculatura E eu passei tipo assim Porque eu imaginei que esse era um trabalho que você não fazia Então eu quis mandar uma variação diferente Os estímulos diferentes Pra você começar a trabalhar estímulo diferente Pra ver se consegue melhorar um pouco o seu corpo E vai tentando lembrar essas coisinhas Detalhes igual eu falo Do ombro O arco pra você fazer Porque são coisas assim Simples Escápula Que vai te ajudar bastante Eu acho que você tem de altura Eu achei que você era mais alto que eu Eu tenho 81 Você tem um 71 Eu tenho 81 Eu tenho 81 Eu falo esses caras tudo roubam Ele é mais alto que eu Ele é mais alto que eu Eu acho que eu Um pouquinho Eu sou maior Eu tenho um 79 Eu tenho um 79 Eu tenho um 79 Aqui é mais alto É o seu maior? Aqui ó O peso tem que ir mais alto que eu Cara O que deu na meia edição da FBB No Brasileiro Eu tenho 81 É Só se tá errado Não sei também Boa rapaziada Tamo indo lá Boa rapaziada Tô aqui todo engomadinho Calma aí meu cabelinho de lado Cabelinho fininho Cabelinho Cabelinho da régua Sobrecelha da régua Ela deu pra mim Ela deu pra ela E golem Galera hoje aniversário do tiozão E a Tati fez uma festa surpresa Só que tem um porém Era pra todo mundo estar lá 7 horas da noite Só que em São Paulo é foda Tá chovendo E tá um trânsito Lascado E agora já são 7 horas da noite Então Talvez A hora que a gente chegar lá O tiozão que vai falar surpresa Pra todo mundo Mas Estamos indo lá Porque hoje é dia de boca livre Off season O cara gosta Eu? O Maurício falou E aí Rafa vai lá não É aniversário do Renato E aí Maurício Vai ter comida? Ele falou Vai Então preciso confirmar Não Eu fiquei sem comer o dia inteiro Mas é isso aí Vamos lá fazer uma surpresa pro tiozão E acho que vai estar a galera toda lá Vai ser bem legal Eu queria comprar um presentinho pra zoar ele Mas acabou que não deu tempo Porque a gente ficou na gravação o dia todo Eu sou o presente do tiozão hoje Tá bom A nossa presença vale ouro pra ele Vai Ó Vai Maurício E é isso aí Vamos lá Ver qual é que era a bagunça E se vai dar certo Esse plano da Tati Esse plano da Tati De fazer surpresa pro Renato Mas e aí amor Você vai levar cueca P ou não? Não consegui comprar Mas depois eu mando pra ele Pelo correio Vamos mandar pra ele pelo correio? Não Da bad boy Da bad boy Da bad boy Da bad boy Que o tiozão vocês sabem né Quem não viu aí no vídeo que eu invadi a casa dele O tiozão usa cueca P Da bad boy Então Eu ia dar mais algum lance pra coleção deles Só que não deu tempo Hoje eu vou comer Você deixa esse daqui de coco Tá bom Tá bom Combinado Já chegou o tempo Já tá em casa Vem falar Renato Cariani Oi Você faria o seu aniversário Você Te amo hoje Olá Os meus convidados Tio Danilo Tio Danilo Tia Ellen Tia Ellen Cacá Maurício Tio Danilo Tio Danilo Tia Laura Tio Danilo Tio Danilo Tio Danilo Tio Danilo Ele esqueceu seu nome Caminho Que coisa que? Caminho Tem que fazer isso? Nossa, me puxica Toca aí. Quem é esse pai? Você não sabe o meu nome? Eu que ganhei do seu pai. Não, ganhou não. Claro que ganhei. Foi meu pai, né, gente? Foi meu pai. Seu pai deve ficar no meu time pra ele ganhar, senão ele vai perder toda vez. Não, ele ganhou do meu pai. Seu pai ganhou? Não. Eu acho que é o meu pai. Ah, Jorge, meu pai ganhou. Vamos perguntar quando ele chegar, vamos ver. Meu pai ganhou. Estamos aqui, senhora Tatiane. Muito prazer, seu Tatiane Cariani. Ah, ele já ganhou todo mundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Filho, que susto. Deixa eu ir pra casa descansar, minha irmã. Ah, ah, olha aqui. Ah, olha aqui. Ah, a gente vai fazer uma vingança com ele. Vai dar uma vingança com ele. Ah, olha aqui. Até a próxima. Parabéns, irmão. Obrigado, viu? Ah, olha qual a sua festa. Fica aí, policial. Obrigado. Olha, olha qual a sua festa. Parabéns, irmão. O WhatsApp? É WhatsApp. Cheio de motion. Cheio de motion. Cheio de motion. E não é pé, né? Não é pé. Não é pé, tá? Aí, Rafa. Ô, Rafa, não é pé a camisa, tá? Eu fiquei muito surpreso. É... Muito feliz. A Tati, por exemplo, sabe. Eu não sou uma pessoa muito apegada a aniversário. Quando criança, muitos de vocês sabem, eu tive uma vida muito difícil. Então, aniversário pra mim era expectativa. A expectativa de ter um presente não tinha. A expectativa de uma festa que nunca teve. Demorou 43 anos de idade pra eu ter uma festa. A Tati... Eu nunca deixei a Tati fazer uma festa, por exemplo. Então essa é a primeira festa de aniversário que eu tenho. Porque pra mim, um aniversário sempre foi algo que me trouxe uma coisa muito triste. Muito difícil. Não por culpa dos meus pais. Pelo amor de Deus. Eles tentavam de todas as vezes. Mas, aos 12 anos de idade, no dia do meu aniversário, minha mãe muito triste. Marga, Tati. Chateada. Ela queria apenas me acalentar, mas ela teve que me informar. Porque eu ia começar a trabalhar pouco cedo pra ajudar em casa. Então minha infância foi empregada com muito trabalho. Pouca brincadeira. Poucas lembranças eu tenho da minha infância. Mas eu abençoo muito a minha mãe. Porque, talvez, se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não seria o homem que eu sou hoje. Eu não teria construído o que eu construí. Eu não teria aprendido a dar valor a cada pequena oportunidade que a vida me deu. Nenhuma oportunidade passa perto de mim sem ser abraçada. Porque eu aprendi a ferro e fogo a abraçar isso. Mas eu confesso que meu coração tá cheio de alegria, meu Lucião. Obrigado por ter registrado esse momento. Obrigado pelas mensagens de carinho que eu recebo de todos vocês. Obrigado por deixar esse menino tão feliz aqui, ó. Obrigado, Integral TV. Obrigado a todos vocês. Todos os meus amigos que estão aqui, de forma tão especial, que vieram me agradecer. Eu sou o Caraíba, que mora aqui no meu coração. Eu sou o cara do seu aniversário, dia do seu nascimento. Realmente, um dia especial, meu amigo. Uma honra muito grande pra mim, poder gravar esse vídeo pra você. Com as palavras, a gente ama. E são muito felizes pra poder compartilhar com você. Com vocês. E aí, vai. Obrigado para mim. Isso é passou. Já é! Parei pra você! Parei pra você! Não, pera aí! Não fui eu não! Não fui eu! Não foi ele não! Não foi ele! Já foi, já foi! Não foi! Feche olho, feche olho! Não, pera aí! Vai até a minha capa! Não fui eu! Eu achando que você ia me abraçar Abraço de um bandido Bandido você, rapaz! Bandido! Tudo gravado! Você sabia disso? Rafa! O Maurício ficou pra aqui! Olha aqui! Não foi ele não! Foi ele do Rafa! Foi ele não! Foi sua, Rafa! Conheço você! Tenho certeza! Desgranado você, rapaz! Foi ele! Foi ele! Foi ele! Eu achei que ele queria dar um abraço! Desgranado! Parabéns, Gilzão! Nossa, meu... Não, e eu tomei um susto tão grande que eu não conseguia entender! Por que? Quando eu entendi, eu já tava com o cabelo pintado! Descundido! Descundido! A gente viu! 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 Não tem nada de reconhecimento! Você tem nada de reconhecimento, né Maurício? Não, não! Estou falando que você que levou a tinta pra lá! Vocês sabem que pintaram meu cabelo de forma injusta! Porque, na verdade, quem tinha que pintar era o rosa! Ficou vermelho mesmo, viu? Que caralho! Eu vou ter que ir embora, e eu tenho que ir na farmácia! Com esse cabelo! É feliz para você, é saudável, querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Legenda por Sônia Ruberti